Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. No livro de 2 Reis, capítulo 4. No tempo de Eliseu, um discípulo do profeta morreu. Deixando grandes dívidas para a esposa e os filhos. É desnecessário dizer que a esposa daquele homem estava numa situação embaraçosa. Além da dificuldade de criar os filhos sozinha, os cobradores vinham diariamente e ameaçavam levar os dois filhos para vendê-los como escravos. Incapaz de pagar as dívidas, a viúva foi até Eliseu e pediu a sua ajuda. A viúva, após ouvir a dificuldade dela, ele disse, Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. A viúva respondeu, Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então Eliseu disse, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. A mulher obedeceu a Eliseu e começou a derramar o azeite em todas as vasilhas que pediram emprestadas. Para espanto deles, o azeite foi derramado da botija até que todas as vasilhas se encheram até a borda. Então Eliseu lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Nessa passagem bíblica, o profeta Eliseu simboliza nosso Senhor Jesus Cristo, a viúva, a igreja de hoje. Assim, como é difícil para uma viúva sustentar uma família, é difícil para uma igreja conduzir uma congregação que tenha perdido Jesus Cristo, o noivo. Hoje, entretanto, muitas igrejas perderam a palavra de Deus, perderam o poder do Espírito Santo e ficaram sob o ataque de Satanás. Ficaram na mesma situação em que ficou a viúva. Se não houver uma reforma na igreja, a ruína não pode ser evitada. Esse relato bíblico nos diz como uma igreja impotente, e que está morrendo, pode ser restaurada. Em primeiro lugar, para que a igreja possa sobreviver, em vez de procurar algumas novas políticas intelectuais ou educacionais, ela deve procurar Jesus, assim como a viúva procurou Eliseu. Para resolver seus problemas, a igreja, os irmãos e irmãs, devem também buscar a Jesus. Em segundo lugar, a igreja precisa achar uma botija de azeite. Jesus nos deu uma botija de azeite. Quando Eliseu perguntou à viúva, o que você tem? Ela respondeu, eu tenho uma vasilha de azeite. Quando o Senhor nos pergunta, o que você tem? Onde está a sua vasilha de azeite? Devemos responder, aqui está, Senhor. Seja na igreja, seja em sua vida pessoal, Devemos ter sempre uma vasilha de azeite. Se a igreja não puder encontrar uma vasilha de azeite, ela desabará em ruínas. Hoje em dia, existem muitas igrejas que têm a vasilha de azeite, mas trancaram-na em lugar seguro, ou a colocaram em lugar errado, em algum canto. Em vez de se lembrarem do Espírito Santo, lançam-se em busca de filosofia e conhecimento. Essas igrejas precisam se arrepender e clamar a Deus, aqui está a minha vasilha de azeite. Assim como a viúva foi dada uma saída quando ela disse, eu tenho uma vasilha de azeite. As igrejas de hoje precisam encontrar soluções para seus problemas, pela confiança no Espírito Santo. As respostas a todos os problemas que enfrentamos neste mundo está com o Espírito Santo. Mas precisamos confiar e depender do Espírito Santo, que pode dar respostas a todos os nossos problemas neste mundo. Precisamos encontrar a nossa vasilha de azeite. Eliseu mandou que ela juntasse o máximo de vasilhas que pudesse em sua casa. Aquelas vasilhas representam a congregação, as pessoas. Assim como Pedro pescou grande quantidade de peixes, a ponto de romper a rede que os continha, precisamos sair e trazer pessoas para nossas igrejas. Quando trazemos as vasilhas para dentro de nossa igreja e começamos a derramar azeite dentro delas, serão cada uma cheias de azeite, o Espírito Santo. Quando os servos de Deus estão transbordando do azeite do Espírito Santo, devem encher os membros da congregação. A Bíblia pergunta em Atos 19, 2, Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? A igreja precisa continuar a evangelizar e ajudar os novos membros a receber o Espírito Santo. Quando a igreja para de evangelizar e nenhum novo membro é trazido para ela, a obra do Espírito Santo irá parar. O azeite foi sendo derramado à medida que as vasilhas eram trazidas. Mas quando o filho da viúva disse à mãe que não havia mais vasilhas, o azeite cessou. As palavras não existem mais são verdadeiramente assustadoras. O azeite do Espírito Santo flui de você para os outros, que ainda não estão cheios. Até que 50 milhões de nós na Coreia e 6 bilhões de pessoas no mundo recebam o Espírito Santo, nunca devemos dizer não existem mais. Deus não gosta das palavras não e não posso. Evitemos dizer a nossa igreja está cheia, não precisamos de mais membros, vamos parar de evangelizar. Quando você fala essas palavras, sua igreja estará num curso morro abaixo. Se a sua igreja tornou-se pequena demais, você deve fazer novos planos, mas não deixar de trazer mais vasilhas vazias à sua igreja. Ao parar de preparar novas vasilhas vazias para serem cheias do Espírito Santo, sua obra também parará em sua igreja. Assim como uma viúva pôde pagar todas as suas dívidas com o azeite e a sobra foi suficiente para sustentar sua família, quando somos cheios do Espírito Santo, seremos de fato abençoados. Todas as pessoas vêm desde que estejamos cheios do Espírito Santo. Quando Ele o enche, você é abençoado assim como sua igreja, sua cidade, sua família, todos ao seu arredor são abençoados pelo poder do Espírito Santo de Deus que há na sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe você que ouviu essa palavra do pastor David Poyong Cho. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que são postados aqui no canal todos os dias. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você mais ama. Compartilhe com seus contatos e nos vemos nos próximos vídeos. Deus abençoe. Amém.